Para quem gosta de uma caminhonete bonita, fica perdido aqui, olha essa Sierra AT4, aquela outra lá, vermelhona, tanto que é linda também, essa aqui, mexidona, essa ranzona, F-150, Lariat, rapaz do céu, F-250, Lariat, Power Stroke 6.7 a diesel, F-150, essa High Country, hum, essa está bonita, hein, 6.2, rapaz, que altura dessa caminhonete, olha as rodas, os pneus, Silverado, High Country, sem que eu estou ficando gago aí, tanto que tem uns trens bonitos, esse aqui, não tem jeito de não gaguejar mesmo, não, né, essa Sierra branca, olha aí, outro Silverado, Silverado, Denali, hum, olha que frente, rapaz do céu, está mais bonita do que a de lá, né, olha isso, Denali HD, linda, 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 esse aqui está com os pneuzinho normal, você está doido, vou dar uma passadinha aqui para vocês verem, essa Platinum 250, essa aqui é a mais feinha dessas, né, vai ter 4, a altura, aqui é mexida, né, 150 Lariat também, ah, aqui o cara pode vir com dinheiro, né, outra High Country vermelho aqui, olha, não vê se tem preço, tem que escanear, V8, 6.2 litro, 2019, essa aqui só tem coisa top, hein, Tundra, olha a frente, que tamanho dessa frente, pô, minha mão aqui num cantinho, vocês, olha aqui, por isso aqui você tira a noção da grade, aqui, ó, minha mão ocupou só esse pedacinho aqui, olha isso, olha isso, que tamanho da frente, no vídeo não dá para ver, perfeito, né, você está doida, só coisa bonita mesmo, e essa Ram aqui, ela pirou na Dodge Ram, Sport 4x4, o pneu desse aqui também, gente, tem que ter dinheiro, né, aqui é barato, mas no Brasil um pneu desse aqui, sangue de Jesus tem poder, é caríssimo, e as frentes, aquela Sierra ali, a diesel, olha a frente dessa Denali, perfeita, não tem que mexer em nada, 6.6, repressão demais, mais, e aí, e aí, e aí,